E sabe onde você encontra móveis de qualidade, sofisticados, elegantes, com descontos de até 40%? Aqui na Móvel e Top. É isso mesmo que você ouviu, descontos de até 40%. E aqui você encontra sala de jantar, poltronas, sala de estar, acessórios em geral, como tapetes, lustres e muito mais. E lembre-se, a forma de pagamento aqui na Móvel e Top é sempre muito facilitada. Você pode pagar em até 10 vezes no cheque ou no cartão. E a Móvel e Top também trabalha com móveis car e construcar. Então anota aí onde você encontra as lojas da Móvel e Top. Tem na Avenida Nelson da Ávila, tudo aqui em São José dos Campos. Tem também na Praça Maurício Cury, na Avenida Andrômeda, no Jardim Satélite. Tem na Avenida Barão do Rio Branco. Isso tudo em São José, em Taubaté também tem. Tem ali na Chiquinha de Matos, número 130. E também agora em Guaratinguetá. Para tudo o que você está fazendo e venha aproveitar todas essas vantagens. Móvel e Top, acima de tudo, bom gosto.